Olá, já vimos as relações entre mecanismos de reações e as leis que explicam a dependência da velocidade pela concentração. Dando continuidade ao nosso assunto, vamos construir leis de velocidade a partir de dados experimentais. As leis de velocidade são construídas a partir de dados. Esses dados referem-se a medidas de concentrações e de suas velocidades. O conjunto de resultados se organizam em tabelas. O que você precisa agora é saber como resgatar corretamente o conjunto de valores de tabela que resolverão a situação proposta. Vamos fazer o exemplo 1. Este é o problema mais simples, uma vez que apenas um reagente participa do experimento. A tabela de dados mostra que as medidas foram tomadas em dois experimentos, correspondendo às respectivas concentrações e velocidades. Neste problema, o que procuramos é a ordem do reagente que aqui está representado por N. A sistemática da solução consiste em determinar as razões entre as duas concentrações e as duas velocidades. A razão entre as velocidades são elevadas a N. As duas razões são igualadas. Achando o valor de N, está determinada a ordem e consequentemente a velocidade. O problema foi desenvolvido de modo sistemático para que você perceba todas as etapas. Você pode determinar N tanto algebricamente como por logaritmo. A constante cinética pode ser determinada pela própria lei de velocidade aplicando os dados de qualquer um dos experimentos. Use a lei de velocidade para determinar K. Você pode usar qualquer um dos valores da tabela. A simplificação entre as unidades mostra a unidade da constante cinética. Para um sistema de ordem 1, essa constante sempre tem unidade segundo na menos 1. Vamos ao exemplo 2. Este exemplo mostra que o experimento foi realizado com dois reagentes. A sistemática da solução é a mesma do exemplo 1. Só que agora você tem que trabalhar os dois reagentes separadamente. São sempre duas razões para cada reagente em cujo experimento o outro estará com a concentração constante. Determinando a ordem para o NO2. Usando os dados dos experimentos 1 e 2 nos os dados dos experimentos 2 e 3 nos quais o NO2 está em concentração constante. Determinando a ordem para o ozônio nos experimentos 2 e 3 nos quais o NO2 está em concentração constante. A lei de velocidade mostra que ambos os reagentes têm ordem unitária. Isso significa que no mecanismo de o mesmo dessa reação, a etapa determinante da velocidade, a etapa alimentar de maior energia de ativação, se dá com o choque efetivo entre uma molécula de NO2 e uma molécula de O3. A reação é de ordem total 2. A constante cinética pode ser obtida por qualquer um dos experimentos. O melhor é você obter a média de todos os resultados como sendo o valor representativo da velocidade do sistema. Na próxima aula, vamos ver gráficos de cinética. Música 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 Música